Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda encomenda que eu fiz de personalizados pra festinha de um aninho da Alice Pra quem não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo sobre os preparativos o link vai estar aqui embaixo deste, tá? E antes que todo mundo me pergunte onde é que eu encomendei, tá? Eu encomendei a Lalui, essa aqui tiquetinha que veio na caixinha dela Eu conheci aqui pelo YouTube, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dela, tá? E veio tudo bem embaladinho, ó, nessa caixinha aqui Eu vou mostrar pra vocês então o que veio Então, eu encomendei daí esses saquinhos aqui Esse aqui é a cor azul Tiffany Tá? Essa aqui Pra quem tá assistindo esse vídeo, primeiro O tema da festa da Alice é nas cores azul turquesa e azul Tiffany, tá? Então, esses saquinhos aqui eu acho que são 15 saquinhos desses Eu não me lembro a quantidade de quantos eu comprei Tá? E veio com essas tagzinhas aqui Olha que lindinho com o nome da Alice Eu montei uma pra vocês verem como é que vai ficar Eu só não sei ainda o que eu vou colocar dentro dessas coisinhas, tá? Eu já comentei no outro vídeo que eu não sabia o que eu ia colocar E que eu não queria colocar muitos doces Mas depois, lógico, vocês vão ficar sabendo o que eu vou colocar E os saquinhos vão ficar assim, ó Olha que graça, gente Achei lindo Aí, a segunda coisinha que eu comprei são essas caixinhas aqui Eu acho que são 10 dessas Ou 10 ou 15 Tá? Veio assim E eu montei uma E ela é assim Gente, deu muito trabalho montar essas caixinhas Mas não foi a mesma coisa que a minha encomenda de personalizados do primeiro vídeo Que são de empresas diferentes Eu tive muito trabalho Porque esse papel aqui é diferente do outro Mas eu consegui montar E aí vai ficar assim Essas caixinhas aqui Que eles chamam de caixinha milk Como eu disse, ainda não sei o que eu vou colocar dentro E por último Eu encomendei essa outra opção aqui Que veio tudo assim, ó Tudo desmontadinho Eu acho que tem umas 10 ou 15 também E olha que gracinha É uma casinha Ela fica assim, ó Que lindo, lindo Aqui tem o nome da Alice Tem naquela arte scrap, né Fica em formato de 3D É muito lindo Olha a tonalidade Que coisa mais linda, gente Eu me apaixonei Eu queria que fosse Essa casinha fosse um pouquinho mais clara Como essa aqui Mas mesmo assim eu gostei Tá? Lindo Então esses aqui são os personalizados Quando eu encomendei na Laluie E veio mais uma coisinha Para o aniversário do Enzo Que eu comentei só uma vez Eu acho que no canal O Enzo faz aniversário no mesmo dia que a Alice Dia 9 de agosto Então eu aproveitei E encomendei Um personalizado Para dar de lembrancinha Para os coleguinhas dele Que ele vai fazer uma festinha na escolinha também Ou aqui em casa Não sei ainda O que ele vai preferir Mas o personalizado do Enzo Que veio junto com as coisinhas da Alice Eu vou mostrar para vocês Num outro vídeo Quando eu tiver com as coisinhas Da festinha dele Tudo já organizada Porque como vai ser uma festa Bem mais simples Eu consigo juntar tudo E mostrar num vídeo só Estou devendo também o vídeo Sobre os preparativos da festinha do Natan Que já passou, né? Mas é que eles estão gravados Em cartões diferentes Vai me dar um pouquinho mais de trabalho Para editar Mas logo, logo Vocês vão poder ver também Como é que foi a festinha dele Que foi na escolinha Outra coisa que eu queria falar para vocês também É que eu contratei uma pessoa Para fazer a decoração do salão E vai ficar a coisa mais linda Eu estou ansiosa Para conseguir mostrar para vocês Alguns preparativos Algumas ideias De como vai ficar o salão Mas vai ficar muito lindo Assim, espero Então, meninas É isso, tá? Eu acho que no final de semana Eu já coloco para vocês O vídeo O vídeo de preparativos 3 Porque também já chegou Os personalizados de biscuit Da festinha da Alice Lindos Mas eu vou gravar para vocês Uma outra hora, tá? Então Super beijo Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo É isso, eu vou gravar para vocês E o vídeo É isso, eu vou gravar para vocês A CIDADE NO BRASIL